Olha aí pessoal, estamos aqui em Andorra, aquele ali na frente é o nosso hotel, lá o fundo lá, Tulipim, bem ao centro aqui, e aqui o Acali Peatonal aqui que é, que só circula pessoas, a rua das compras e das lojas aqui, aqui como é um paraíso fiscal, dizem que é tudo barato aqui, vamos ver se é mesmo aí, pelo menos a água, água mineral aqui eu paguei 0,35 e a gasolina 1,50, nos outros lugares a água era 3 e a gasolina era mais de 2, então eu acho que vai valer a pena um passeio por aqui, ver algumas lojas por aqui, ver se tem algum produto aí, vamos lá. Aqui uma loja de perfumes aqui ó, vamos ver aqui se eu acho alguma coisa aqui. Pessoal continuamos aqui, passeando no centro de Andorra, La Velha, e aqui a frente aqui é um complexo de, um complexo termal ali ó, para você passar o dia inteiro aí ó, tá vendo ali na frente ali ó, Aquele prédio pontudo ali ó, é um complexo termal que você fica um dia aí, tem de tudo para você fazer aí, uma programação com tudo que você imaginar aí, massagens, termais, águas quentes, águas frias, diversão, tem de tudo aí. Você pode ficar aqui um dia aqui só se esbaldando aí ó, olha lá ó, prédio muito bonito, cheio de pontas e vidro para todo lado, e no centro da cidade, olha. E olha aí, um panorama do centro aí ó, lá o pôr do sol, e eu vou dar um 360 aqui para vocês verem aí ó, que os prédios, Estamos bem no centro desse paraíso fiscal aqui que é Andorra, bem nos Pirineus, país Andorra, e aqui o nome da cidade, Andorra La Velha se fala né, mas eu acho que Andorra Velha, o nome da cidade. Vamos lá, já estive vendo uns produtos ali, uns perfumes e uns iPhone 15 também, tudo preço bom viu, um iPhone 15 aqui de 128GB aí, o normal tá 1100 dólares, 1100 euros, no Paraguai acho que tá, olha, tá batendo por isso aí também, mas no Brasil tá o dobro. E um de 512 aqui, o iPhone Pro de 512GB, tá 1500, então o preço não tá fora no Brasil, já deve tá quase, quase 3000, o dobro. Então, aí ó, estacionamento bem no centro aqui ó, se você quiser estacionar aqui, pode estacionar aqui, usar aqui, como nós estamos naquele hotel lá, estacionamos na garagem do hotel. Mas, cidade é bonita, vamos realizar passeios aqui por esse calçadão aí, calçadão de lojas e depois voltar pro hotel, comer uma paella aí hoje, que tem um restaurante que faz uma paella maravilhosa, daí eu volto com vocês daqui a pouco. Aí pessoal, voltamos aqui pra esse calçadão aqui, com lojas pra todos os lados aqui ó, um lugar sensacional viu, lojas de marcas, Que preço de paraíso fiscal viu, preço quase sem impostos viu, estive pesquisando aí, alguns artigos aí, o preço é muito bom. Pra nós que estamos na fronteira lá com o Paraguai, é preço do Paraguai viu. Muitas coisas aqui é metade do preço do Brasil. Então vamos lá pessoal, olha ó, aqui estamos, acho que perto do restaurante que nós vamos jantar aí. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Olha que show show pessoal, olha os presuntos pata negra aí ó. Olha quantos tem aqui ó, nesse restaurante ó, já reservamos aqui, nosso, nossa mesa aqui para um jantar aqui, vamos jantar uma paella aqui a noite. E olha aqui, eu vou filmar o presunto aqui de perto, só pra vocês terem uma noção aqui ó, olha aí ó. O pata negra de gente maior, olha que show show, olha. Eita hein meu, isso é bom demais. Continuamos aqui pessoal, nesse calçadão aqui ó, muitas lojas granfinas aqui, aqui tem a Timberland, muitas lojas de perfumarias. Um lugar gostoso para passear aqui. Já reservamos a nossa, nosso restaurante ali para a comida de hoje e vamos saborear uma paella aí a noite. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Aí pessoal, continuamos aqui nesse calçadão aqui no centro de Andorra aqui. E aqui ó, ali ó, olha o nome da cidade aí ó, todo misturado ali ó, olha só, olha, todo jeito que você quer, você olha aqui, as letras estão entrelaçadas, meu, olha só. É, olha aí ó, legal isso aqui viu, bem legal. Aí estão as lojas, muitas lojas boas, bonitas. E gostei da cidade viu, cidade sensacional, muito boa. Compensa ficar uns dias aqui fazendo um tour e fazendo compras por aqui viu. E olha, marcas famosas tem todas aqui viu. Passamos ali em frente da carteira agora há pouco, da Tag Roya, essas perfumarias aqui tem de monte, todas as marcas de perfumes. E os prédios interessantes, bonitas, cidade limpinha toda, olha, olha só a calçada, olha, olha isso aqui. Limpíssima, linda, linda, vale a pena um passeio por, olha aqui esses canteiros que tem na, nas ruas, nessa rua aqui descalçadão ó, que capricho. Continuamos ainda aqui no centro de Andorra, aqui uma ponte aqui, e aqui um, uma ponte ali com a, uma escrita de Andorra, la vela, la vela, la vela. Olha lá, e aqui olha, o rio que passa no centro da cidade, olha o show, olha. Água limpíssima, não tem esgoto aqui ó, passa bem no meio da cidade, olha. E as montanhas ao fundo aí. Lugar, olha, essa cidade me surpreendeu viu. Lugar que... É muito bonito, muito bom. E cidade que eu escolheria pra morar viu. Com certeza. Show, show. É pessoal, continuamos aqui ó. No centro de Andorra. E olha. Cidade é. Já falei várias vezes aí, vou repetir. Cidade bonita viu. Cidade é. Pra você caminhar aqui por esse centro, aqui por essas ruas, é. Uma maravilha. Compensa ficar uns dois, três dias aqui viu. Já falei e repito de novo. Compensa ficar aqui uns dois, três dias pra... Pra fazer compras e comer bem, ficar passeando por aqui, olha aí. Show, show de lugar viu. Show, show. Aqui essa praça com esse totem aí e lá o fundo ó. O nome. Show, show. Olha aí pessoal, continuando nossos passeios aqui. Olha as lojas aí ó. Aqui a Ômega. Ali atrás ali passamos ali a Bulgari. Mais um pouco ali a Breitling. A loja da Apple. Tem o iPhone 15 aqui também já. E olha aí ó. Essa avenida. Só... Só coisa de primeiro meu. A parte de roupas aqui, casacos. Tênis. Roupas de esportes aí ó. Adidas aqui ó. Realmente um lugarzinho. E perfumarias de monte aqui de perfumarias. Você que tá aí agora tranquila aí. Traga sua mulher ou namorada aqui. Mas traga dinheiro viu. Se você não trouxer dinheiro aqui, você tá ferrado meu. Eu sei que ó. A namorada tá aí do lado assistindo aí no sofá. Tomando vinhozinho ou uma cerveja aí. Na TV de 55 polegadas. Mas eu... Você vai me xingar meu. Mas olha. Dou um conselho pra elas aí viu. Pega dinheiro. Pega dinheiro do marido aí. Faz a poupança e venha pra cá fazer compras. Viu? Porque... O que você imaginar aqui. Investuários e... E joias e perfumes. Tem. Ok? Fica a dica aí. Olha essa loja aqui pessoal. Essa aqui tem de tudo meu. Olha aí ó. Tem Chanel. Horace. Brightling. Xiaomi. Messica. Olha os relógios aí da Brightling aí. Um mais bonito do que o outro. Olha. Show show. Joalherias aqui tem de monte viu. De monte de joalherias. E continuamos aqui. Nossos passeios. Olha aí ó. Os mostruários de joias aí. Olha. Estou passando rápido aqui pra... Olha. Olha aí. Os mostruários de joias aí. Relógios. Olha. Olha. E é assim a cidade inteira. Olha ali ó. Mais ali. A Fabergé ali ó. É. Olha. Olha. Eu não imaginava Andorra assim. Aí pessoal. Chegando ao centro histórico aqui da cidade de Andorra. E aí ó. A igreja de Santo Esteves aí ó. Uma parte aqui toda construída em pedra. Parece antiga. Parte antiga. E ao fundo aqui uma praça. E a direita aqui você segue. Pelo passeio da parte histórica da cidade. E aqui da onde viemos ó. Aí pessoal. Estamos ao lado da igreja. Entrando aqui na parte medieval da cidade aqui ó. Olha aí ó. Aqui há. A igreja. A frente da igreja aí ó. Aqui o prédio da igreja aí ó. E aqui há. Parte da. Parte medieval da. Da cidade aqui ó. Estamos aqui caminhando por esses labirintos aqui. Por essas ruas estreitas. Que aqui antigamente acho que só passava. Animais né. E aí ó. Cheio de barzinhos, restaurantes, lanchonetes aqui. Olha aí ó. Cheio de gente. Olha o. O converseiro aí ó. Um lugarzinho top meu. Show show. Olha aqui lugarzinho. Pra vocês sentarem aqui e passarem a tarde, jantar e tomar um café. Realmente o lugar é bonito meu. Cheio de gente olha. Cheio de gente mesmo. Muito, muito, muito agitado. O negócio aqui. Acho que a noite isso aqui fica. Fica muito bonito isso aqui. Olha aí ó. Aqui já vamos voltar já porque temos um jantar marcado aí. Não podemos dispor de mais tempo. Mas vocês tiveram aí uma ideia aí do local. Olha aí pessoal. Cima do vidro aqui, olha. Dá até medo aqui, olha. Dessa passarela aqui. Mas olha o visual da cidade aí, olha. Que legal isso aqui, meu. Olha. Olha que maravilha. Uma parte do centro histórico aqui de Andorra. Olha ali ó. Que bonito. Realmente show show. Olha pessoal. Que lindo isso aqui, olha. Um parque aqui bem no centro. E olha em volta aí. Olha o entorno disso aqui, olha. Essas construções aí, olha. E olha em cima aqui ó. Um jardim suspenso aqui nessa. Pra você trazer a família aqui, brincar aqui durante o dia ó. Show show. Aí pessoal, ó. Quase escurecendo. E a rua aqui ó. E as lojas a full. A todo vapor. Shopping pra lá. E as lojas. Por aqui. As lojas de marcas. E nós aqui passeando. Tranquilo. Cidade limpinha. Olha esses canteiros de flor aí nesses postes aí ó. É um olhado, olha. Muito show show, viu. Estamos indo ao nosso restaurante agora. Pra saborear uma paella aqui. Mas antes eu vou com certeza saborear uma porção de, do famoso pata negra. Pegar uns filézinhos dele lá do pata negra lá e saborear. Porque olha. O presunto ibérico. De belota. Pata negra. É simplesmente show show. E ali está o espetáculo das, das letras da cidade aqui ó. Vai misturando tudo ali ó. Você não entende. Eu acho que deve ter um local aqui que, que você tira a foto e aparece todas as, as letras em, em linha. Mas aqui você cruzando aqui ó. Ela sempre está misturada, olha. Nunca está certo. Sempre está misturada, olha. Olha lá. Aqui, aqui já fica mais certo, olha. Aqui já passou, já misturou. Aí pessoal, ali é a parte de onde viemos, olha. Viemos lá embaixo da parte velha. Já estamos andando aqui a mais de 500 metros. Por esse calçadão. E vamos andar mais um, um pedaço por aqui ó. Até lá em cima onde, está o restaurante. E o hotel que, nós estamos também, que fica à direita lá. Bem próximo do restaurante. É pessoal, realmente essa GoPro aqui à noite, a filmagem dela é perfeita, hein. Ficou bem melhor do que a outra, viu. Eu acho que ali é o restaurante que nós vamos jantar. Se não for nessa rua, na rua de cima. E aqui é a parte superior aqui ó, desse calçadão. Deve ter um quilômetro de cumprimento esse calçadão aqui. Aqui, aqui o outro lado, aqui cruza carro. Tem as avenidas que cruzam, tanto à esquerda como à direita.